Olá, meus queridos, tudo bem? Boa noite para vocês. Eu estou morando, não sei se vocês sabem, mas eu estou morando em Helsinki, por isso está sol aqui ainda. Saí de Mônaco e fui para Helsinki. Não, estou em São Paulo, gravei o vídeo um pouquinho mais cedo. Mas boa noite para todos vocês, terça-feira e volta o quadro que é a sensação deste canal. Vencedores e perdedores, winners and losers da semana 1 da pré-temporada. Eu não vou fazer esse quadro todas as semanas da pré-temporada, eu vou fazer nesta semana e depois na semana 3 para arredondar os vencedores e perdedores da pré-temporada. Mas fiquem tranquilos, porque na semana que vem tem o vencedores e perdedores da off-season. Denver Broncos com o Russell Wilson, Tarek Hill enchendo o bolso, só para citar alguns exemplos. Então, todas as semanas agora a gente vai ter o vencedores e o perdedores, se bem que depois tem aquele ato entre o final da pré-temporada e o começo da temporada regular da NFL. Enfim, mas esse quadro vocês sabem, vocês podem contar toda semana, revendo com superlativos. Quem venceu, quem perdeu a cada rodada da NFL. Vamos aos vencedores ou aos perdedores? Thomas, ele está dormindo, mas ele está aqui. Vencedores. Trey Lance, porque virou manchete positiva, muito positiva nesse início de pré-temporada. O Trey Lance soltando o braço, mostrando a verticalidade que faltou com o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo lindo, maravilhoso, tesudo, mas o braço dele... Deixava a desejar, né? Fui pesquisar, inclusive, as medidas de Jimmy Garoppolo. Aparentemente, ele tem 40 centímetros de braço. Eu não sei pra quê, porque nunca soltou tanto braço assim do Jimmy Garoppolo. Faltava feijão, talvez, umas fibras musculares mais potentes, não sei. De qualquer forma, o Trey Lance dá indícios de que ele pode ser esse quarterback que estimula essa verticalidade e pode abrir mais espaço para o jogo terrestre do Kyle Shanahan. Se engrenar o Trey Lance soltando o braço em profundidade, correndo com a bola. Mas o Elijah Mitchell, esse ataque de São Francisco vai ser uma coisa assim que quem gosta do Kyle Shanahan... Vai ser uma coisa maravilhosa. Enfim, Buffalo Bills é um vencedor também. Por quê? Draftou o Matt Arisa na sexta rodada e o Matt Arisa chutou a bola da linha de 9 e foi até a linha de 10 do outro campo. Acabou virando touchback. Muito se falou que o Matt Arisa não teve tantos coughing corners no college. Aqueles punts que vão dentro da linha de 20, mais touchbacks do que a média. Mas sejamos francos, quantas vezes o Buffalo Bills vai chutar no campo de ataque tendo Josh Allen de quarterback? Poucas. O ideal para o Buffalo Bills é um punter com perna forte, não necessariamente perna precisa. E, considerando que Buffalo é um estágio, estágio dos Bills e a cidade, é uma cidade que venta muito, você ter um punter com aquela perna capaz de virar o campo. Você está na linha de, sei lá, acaba dando uma campanha errada, você está na linha de 20 do seu campo e vira um touchback. Mesmo sendo um touchback, tem muitos punters que não conseguiriam que a bola chegasse na linha de 20 do adversário. Então, os Bills saíram já como vencedores com o Matt Arisa aqui. O Deus dos punts que você acompanhou aqui no canal. Deu um susto no tom. Que você acompanhou aqui no canal. Antes, hein? Ninguém que acompanha esse canal está surpreso com o Matt Arisa. Drew Locke é outro vencedor. Você que viu o vídeo na semana passada, você lembra que eu falei que o Drew Locke estava atrás do Jimmy Smith no início da batalha de titularidade contra o Jimmy Smith porque ele acabou de chegar. E o Jimmy Smith já estava no time, já estava ambientado no sistema ofensivo de Seattle. Pois bem, isso virou no training camp, pelo que os insiders estão falando, e o Drew Locke fez um dos melhores jogos de quarterback nesta semana da pré-temporada. Dois touchdowns em uma interceptação, rating bastante alto e mostrou serviço. Tudo leva a crer que na semana 1 a gente vai ter Drew Locke contra a Denver e Russell Wilson contra a Seattle. Lei do ex-dupla no Monday Night Football. Drew Locke começa a tomar as rédeas dessa disputa de titularidade lá em Seattle. Falando em disputa, os quarterbacks dos Steelers também, em certa medida, foram vencedores. Trubias que jogou bem na medida do possível, embora tenha tido aquele passo para touchdown que não tinha ninguém marcando. O Kenny Pickett foi bem contra os reservas dos reservas de Seattle. O Mason Russell também fez um bom trabalho, mas principalmente um vencedor aqui é o George Pickens. Que é um cara que o corpanzio deixava dúvidas em relação ao NFL, mas eu era bastante fã de George. Achava que havia potencial no Pickens. Os Steelers fizeram talvez mais uma excelente escolha de wide receiver aí no draft. Um time que drafta muito bem recebedores como um todo. Sam Hoyle, falando em caloros, foi bem em Washington. Os números dele não foram maravilhosos, mas foi um cara que mostrou assertividade. Você vendo o jogo em si de Washington contra a Carolina, ele foi bem. Considerando que foi um dos últimos quarterbacks a ser draftado nesse último draft. E que o Carson Wentz não tenha um futuro garantido na franquia, quem sabe aí, mostrando mais serviço na pré-temporada, pode arrancar a vaga de reserva que hoje é do Taylor Heineck. A reserva é imediato e pode estar no futuro do time. De qualquer forma, o Ron Rivera pode cair nesse ano e aí pode chegar um novo técnico ano que vem e não utilizá-lo. Mas de qualquer forma sai como vencedor. Derek Rivers, você, torcedor dos Patriots, se lembra de Derek Rivers? Escolha de segundo dia de draft do Bill Belichick nunca rendeu como esperado em New England e agora está em Houston. Houston tem muitos ex-jogadores dos Patriots por conta dos laços da diretoria e tal. Derek Rivers teve dois sexes nessa pré-temporada. São números bons, considerando que ninguém teve mais que dois sexes nessa semana da pré-temporada. Vamos ver se agora vai. É um cara que eu tinha expectativas até, foi minha escolha de terceiro rodado, se não me engano, e conseguiu dois sexes com Houston. Considerando que a defesa de Houston não é a mais talentosa do mundo, pode ser que tenha espaço neste ano. E finalmente o comitê de running backs dos Raiders, o Austin Walters, o Amir White, foram muito bens. E barra, Josh McDaniels sai como vencedor porque o jogo terrestre fluiu na partida de pré-temporada. E mostra indícios também que o McDaniels vai investir bastante em jogo corrido. Foi assim na primeira partida contra os Jaguars, o Hall of Fame game, e foi assim também na semana 1. Perdedores. Torcedor dos Jets. Zach Wilson pode não jogar na semana 1 contra o Baltimore Ravens. E falando em lei do ESA, a gente pode ter Joe Flacco contra os Ravens. Na semana 1, o Flacco reserva imediato lá no New York Jets. Ele teve uma lesão no menisco, parece que não é tão grave assim. Não é grave a ponto de ele perder metade da temporada ou a temporada inteira. Mas o status dele para a semana 1 está em risco. Então, o Zach Wilson não foi bem no início da temporada, deu uma melhoradinha no final do ano. Expectativa até que é boa por parte da torcida dos Jets. Para mim, nem tanto, porque ele teve bastante problema pressionado no passado. Isso não corrige da noite para o dia. Mas os torcedores do Jets são perdedores. Tem que ver o Joe Flacco, quando estava esperando ver o Zach Wilson na semana 1. Lesão, então, do Wilson. Jan Buk é outro perdedor, né? Nossa, foi feio ver isso aí, hein? Cara, eu acho que é o pior quarterback hoje da NFL. Um dos piores. Ele não tem a menor condição de passar a bola a mais 15 jardas. É muito feio ver o Jan Buk jogar. Jordan Love, outro perdedor. Mas aí eu já falei ontem no vídeo que fiz aberto para todos vocês. E por fim, o Deshawn Watson, que não foi bem na única campanha que fez. E o rumor, fiz um vídeo para os membros, é que o Watson pode ser suspenso por um ano. Hoje, seis jogos. A suspensão a NFL deve buscar para um ano. Sobre o Trey Lance, eu falei mais no vídeo para os membros. Estensamente nesse vídeo para os membros do canal. A gente tem menos vencedores e perdedores aqui, porque a pré-temporada tem muito rodízio de jogadores. Eles jogam muito pouco. Fiz o possível aqui. Por isso que eu prefiro fazer nessa semana 1. E depois vou fazer o apanhado da pré-temporada do vencedores e perdedores. Semana que vem, então, tem vencedores e perdedores da intertemporada, da off-season, com quem se movimentou e tal. É até bom que é uma revisão para você que não acompanhou tanto o draft e a free agency. E aí, depois, a gente volta no pós-semana 1 com esse quadro maravilhoso aqui no canal. Tá bom? É isso. Gente, tem muito conteúdo, hein? Tem muito conteúdo. Faço de novo o convite para você assinar o Curti Plus. Venham com a gente. Tem esse vídeo do Trey Lance esperando. Tem o panorama da suspensão do Deshawn Watson, também exclusivo dos membros. Tem o que mais? Trey Lance. Ah, tem um vídeo sobre Dallas, que eu acabei de gravar também, sobre o Vile Rast de 2022. O McCarthy na corda bamba lá no Texas. Então, tem muita coisa legal aqui no canal para você assistir, para você dobrar, às vezes até triplicar o conteúdo. E só R$7 por mês vale muito a pena. Então, assina o Curti Plus e venha com a gente. Fizemos todo o extra que podíamos. Beijo carinhoso e até a próxima. Para assinar, é só clicar no link que está no primeiro comentário aqui embaixo ou em Join, o botão aqui do YouTube. Tchau.